Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou o jogador de Team Fightetix, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês Partidinha jogando com o aprimoramento de CV Carry Dá muito gold e é muito forte Confere essa gameplay E galera, antes do vídeo, não se esquece Deixe o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Pra você ter ideia do que o seu jogador, beleza? Não, olha isso aqui, rapaz! Esse boneco agora parece que tá bom, né? O tempo do homem chegou a um fim O tempo do homem chegou a um fim Parte de Globo, que me encontrando Tatti me esquecito, né, Tito, hein? Tatti me passa velho em ter, hein? Cara, isso aqui é muito pica, velho Mano, eu não tenho uma espada, mano 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 Esse jogo não é random, porra Caralho Olha essa, mano É impossível ser random, velho Tem gente que acha que é random ainda Meu Deus, velho Sério, velho Nossa, dois de gold, mano Toma Ai, como eu não vou ficar com a de mim pra sempre É isso aqui, ó Agora vai ser Guinsoo Acho que vai, né É eu ter que ir pra espada no carrossel Por último, LW Vai ser doído Cara, na moral Eu tô impressionado, pô Que veio duas CV na loja, pô Sério, que jogo bizarro, mano Cara, eu nem sei se Brawler tem mais valor do que curar 600 de vida Não tem mais nem fodendo Era muito melhor curar 600 do que Brawler Passou do Blitz, fatiou, passou Ali Eu tô muito grande, velho Eu não vou usar a Kaylee nunca, né Pode até usar esse Tem um cara pra Infinity? Sério? Deixa eu ver de novo Tem não, pô Nossa, Nico de custo baixo É arco, não é luva, não é faz gume É que tem que ter Death Blade, eu acho Meia LW aqui, né Tinha um Armogu em Slam, né, velho Acho que era melhor ter pensado no Slam, mano Jogando pra estricar Facilei Deixa eu cair pro mano lá Bato o CV Ele tirou o Infinity, bato, velho Aqui É front Nossa, e é um slot muito ruim, velho Espero que o segundo seja backline, velho A parada não é sinceramente preciso fazer a LW na CV, né Passou do lado É, mano, se eu estricar, eu vou ter muito gold, mano Sério mesmo Porque eu vou ter o dinheiro da streak e o dinheiro que a CV tá me dando, velho É, agora eu acho que eu não ganho dele, não Dá pra pensar em vender tudo aqui? Não, né E tipo Eu acho que eu só ignoro ele, velho Acho que eu não ganho dele por causa do defendente Boa! Nossa, o pai tá reorder Peguei o cara mais fraco que tinha, velho Eu acho que você não vai jogar, velho Eu acho que sabe como o EZ joga se for double front Mas mesmo assim, né É como eu tô de CV caro Acho que eu vou lutar mais certeiro, velho Vai ser tipo Três certeiros, né Isso aqui é a Samira e a Z depois E aí, capa de fogo ou solare? Vai de fogo ou solare? Eu não gosto da level 6 aqui Porque eu vou ter que ficar a level 6, né Eu acho que eu falo o seguinte Eu deixo o solare quase pronto aqui Se eu ver que vai ser bom, eu não faço Acho que eu não ganho desse cara nem de solare Nem sem solare, velho Eu acho que eu vou de Featherweight Que merda, né Ah, eu vou parar aqui, velho Acho que não tem pra que eu ficar sentando o dedo Consegui trocar É por isso o urgente de um LW, velho Tô com vontade de vender isso tudo aqui Cara, jogaram e achou Shen 2, pô Ah, esse cara é o melhor É o melhor do mundo, pô Roleta muito bem, mano Cara, jogaram e Shen 2, Kaiça 2 Sobrou 20 de gols ainda O cara roleta muito, pô Tá todo... Mano, a minha mãe tá jogando esse jogo e tá de defendente Olha isso, defendente Defendente Caralho Meu Deus, tomei grab Aqui acabou Dale Ele não está roubando se eles estão mortos Não está roubando se eles estão mortos A espátula é bom, mas vai demorar muito pra ser bom Porque eu não vou poder gastar minha espada, eu acho Apesar que é broken, né Infinitinho, espete Peguei Eles rolaram por um infinitinho, né Na real não dá, né Tipo, não tem quem tirar aqui do campo Nossa, é rio Eu já vou assim Hoje Hoje eu estivesse dado rua No começo do rancho, né Perdi ouro ainda, uau Pessoal Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando, vale Tchau Cara Doido no Double Front não, velho Sério, mano Que lixo, velho Mas eu podia ter visto, né Que era Double Front, pô Fui mó burro aqui Acontece com os melhores A gente dava pra ter visto que era Double Front Eu podia não ir pra espátula, tá ligado Mas agora tudo bem O Renekton deu uma volta, né Que lixo, cara Acontece Eu acho que sim, velho A risadinha lá cedo cobrou, eu acho Mas é que na real não foi risadinha não Foi eu que fui ruim mesmo Porque depois que eu vi Depois que eu peguei o primeiro, o Infinity Eu devia ter visto que o segundo era aqui E daí eu não fazia espátula LW Ah sim, dá pra usar a espátula na moral também Acho que não tem problema não Level o que aqui? Level Ash No final das contas é só eu usar Eu posso, tipo, não rodar Sete Infinity Roda com a espátula, roda só três Roda só cinco É uma opção também Beleza, velho Fechei no trinta Tô muito oito aqui já Não curto o Double Frost, eu acho Não, é bom Mas não é igual ter um EZ Do banco, tá ligado Cara, e aí, velho Tipo Isso aqui, né Insano não Vai desfazer isso aqui Fazer, fazer Nossa, é isso aqui Confia Aí vem AP AP agora Merda, velho Sempre me arrependo Devia ter pego o outro lá Ascensão é broken É rogir essa mira Ou é TheBoluvashen TheBoluvashen, né É que TheBoluvashen sobrou uma merda Cara, eu tô pensando seriamente Que porra é esse moleque saindo atrás? É, tô pensando seriamente aqui Na play de tirar essa espátula Eu acho, velho Eu acho cinco só Vou pegar aquela minha espada O problema só é tirar um Garen, né E ele nunca mais voltar Se eu tivesse com o Deathblade Tava formando cinco de gold Você tem noção? Cara, esses corno de puxão do Blitz, velho Passou, passou Aprende, galera Aprende O que mais? Qual é o Infinity que falta? TF, né Fez um TF Ah, dá pra ter tirado, velho Não sei porque eu mantive Dá pra ter tirado Eu acho que era melhor, tá Ei, pô Tá sacanagem demais esse jogo, velho Tem um cara de puxão do Blitz Um cara de LeBlanc Um cara de Draven Tá foda, irmão Tá foda, velho Tá foda, velho Ai, cara, como eu amo esse jogo Ai, cara, como eu amo esse jogo É, ficou melhor, ficou melhor Ficou melhor Toma Dash Mas esse Infinity em três e cinco é igual, pô Pra mim Nossa Respeita, Jada Respeita Respeita a história Eita Cheioz Vai arrucarte Você vai arrucarte o arambog gosto e agora aqui nossa vai tomar aprende já, aprende vai aprendendo vai aprendendo não prejudica a Efra ai tem um Lucy magro ali tudo bem e esse Renekon toma dano beleza acho que talvez o Lombry se rola a etapa 48 de vida e essa vida é quanta de Gold agora? ó, 5 velho é level aqui agora cadê o mano do puxão do Blitz? morreu, graças a Deus imundo o cara tá com o Sephra aqui eu queria virar pra lá mano ó, esse infinitinho puxar o boneco pra trás é muito troll, pô beleza 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 esse é Front não, não é pouco tá, por causa do Zyther ó o Garen até segurou a Aatrox aqui e o Garen porque a Aatrox tá pareado né eu faço o bolinho contra o Grêmio e não adianta era essa mira aqui amassado eu ainda posso fazer espátulas de infinitinho tá ligado que daí eu consigo melhorar minha front e desmancha ó, ó, ó ninguém quer cordial ninguém quer cordial perfeito, mano aí eu lanço a Aatrox infinitinho TF chegou pra festa mano, eu sou muito bom nesse jogo, pô é qual aqui dos dois? é cinto, né que sobra a redenção anota aí já anota a placa aí, velho já vem sonho em ser pra player cara já tirado a Janna, né grandioso pra player deixou a Janna em campo calculado Janna Diff ai, o Draper morreu que pena, né cara que tristeza acho que nunca é isso, velho é sempre uma lendária tá ligado a minha CV tomou um stun tomou um stun da Sony, né, velho eles queriam um villian, eu lhe dei um villian é level Janna acho que é level Janna, upa isso, tá ligado trocar o God por outra peça é melhor e tem pra Samira agora bata a F, bão a EZ a EZ tá de debolô, né o Static pro TF Zikis pra Samira a Zikis pra Samira, né eu não gosto da ideia de Static pro TF, velho eu não queria deixar as peças aqui já tá pra todo mundo na backline, né não sei se ele vai dar o teu dano assim Leona infinitinho cabe, né caralho, galera é feed o infinitinho cadê meu feed o dois e eu itemizo ele sim, né acho que eu vou botar o Armog aqui e aціã aqui, conta por aqui você bater a 1 na 10, dá pra descer na jana, talvez? Eu não tô nem a placa. Dá pra segurar o Gold agora, não dá não? Esse cara tá indo pra alguma coisa 3? Ele quer MF2. Esse cara tá indo pra alguma coisa 3? Kai'Sa. Muita vida, MF2. Tô com a Samira 3, então. Esse o Gold tá na bilge ainda, mano. Sandra. Jana 2. Leona. Leona dá sinergia. O que é que me dá uma sinergia boa aqui? Nada, né? Paralelo. Deixa eu abrir de paralelo. Não, agora eu vi valor pra 2 Fiddle Front, pô. Pra Infinitin 7 na Front. É só lançar Double Fiddle. Uro, ok. E aí, mais espátula pra nós? Eu quero o que aqui? The Claw? Eu tô no Dream, velho. Dropar uma espada ali, daqui a pouco eu tiro um Lúcia. Tiro facilmente o Lúcia. Opa! Vou fazer meme. In Super F, um grande dia, né? Pô, eu tava acreditando que tava vindo. Achei que até morreu, galera. Tudo bem. Falta pouco pra ficar grande. Nossa, uma espada no carro. Uma espada agora, né? E daí eu tiro o Lúcia, pô. Uma espada, tiro o Lúcia. Desce o quê? Outro Fiddle. Tá hard, né? Tem que rapelar aqui, ó. Já ganhou, velho. Ah, me dá uma espada, então. Outro Fiddle, né? Quatro Fiddle em campo. O Gathe é magro, eu acho. Pode ser Double Leona, né? Também. Uma espada, chat. Não! cara eu peguei o exe vai poder ter passado o item é tudo bem e aí 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 A2 Caralho, velho, tô perdendo ainda Pior que eu não sei o que fazer Pra capar mais não, velho Infelizmente No meu cérebro aqui Já tô no máximo, velho Cara, tem dois garandões Que tá fudendo muito o rolê E stun Nossa, pede Pô, tô triste, velho Na verdade Ai, meia que tava macetando, velho E aí 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 E aí